Estamos de volta e agora você vai conhecer a Cooperativa Capal de Araputi, que esse ano comemora seu jubileu de ouro. Uma cooperativa fundada pelos holandeses em 1960 e que tem muitas histórias nesses 50 anos de atividade. Está quase falência na década de 90 para uma das melhores cooperativas do Brasil em 2010. A reportagem é de Sérgio Mendes. Araputi, município dos Campos Gerais, com pouco mais de 28 mil habitantes, tem na sua formação o DNA dos imigrantes holandeses que se estabeleceram na região em 1960. O pequeno vilarejo que se formou em torno da estação de trem, até hoje conservada, foi o escolhido pelos recém-chegados holandeses que vieram cheios de esperança de uma vida melhor no Brasil. Traziam eles na bagagem conceitos vitais para a sobrevivência de seu povo, como uma escola com educação rígida para os filhos, forte religiosidade e o modelo cooperativista de trabalho. Esses itens formavam o tripé básico para se fortalecerem em terras desconhecidas. E foi assim que aconteceu. Logo depois de se instalarem na cidade, surgiu a CAPAL, Cooperativa Agropecuária Araputi Limitada. Para o pioneiro Lucas Salomons, os tempos eram difíceis, de muito sacrifício, mas valeu a pena. Bom, nós estamos no Museu da Imigração dos Holandeses aqui de Araputi. Estamos aqui ambientalizados numa sala, numa casa típica da época. E junto com o seu Lucas Salomons, um dos 21 pioneiros que iniciaram a CAPAL e que ainda é cooperado da CAPAL. E eu queria saber do senhor, seu Lucas, quais as dificuldades que o senhor teve? Como é que era naquela época, quando chegou lá em 1960? Pois é. A situação estava difícil. Durante os anos 60, muito difícil. Os primeiros, os mais grandes problemas eram a falta de capital e o outro era a distância para os centros sociais e comerciais, pelos estradas da terra. Isso freou muito o desenvolvimento dos primeiros 20 anos, vamos dizer. E hoje o senhor vendo a CAPAL nessa projeção toda e a Araputi da forma, como é que o senhor se sente? Muito, muito bom. Muito satisfeito e agradecido. Realizado? Realizado. Valeu a pena, seu Lucas? Valeu, valeu sim. Sim. Nunca esperava que poderia ser desenvolvido tanto. Ian Borg, outro pioneiro da CAPAL, lembra emocionado os ensinamentos do pai diante das dificuldades daquela época. Graças aos nossos pais que trouxeram nós aqui, que ensinaram nós a trabalhar sério e continuar no ritmo que eles trabalhavam, nós conseguimos chegar aqui. A herança dos pais foi muito forte. Foi muito forte. Eles ensinaram nós como viver e como trabalhar. Nós sempre participamos de uma cooperativa. Meu pai já era membro de uma cooperativa, sócio, e então eu nasci e me criei dentro do espírito cooperativista. Como nós éramos um grupo de holandeses aqui, no início nós tivemos que nos virar em grupo, porque não falávamos nem a língua. Então isso deu uma forte tradição de vamos trabalhar juntos, vamos, sozinho não vou conseguir. Vou ter que trabalhar em conjunto para poder ir para frente. A CAPAL de Araputi comemora esse ano seu jubileu de ouro. São 50 anos de muitas histórias. Histórias divididas entre o apogeu nos anos 70, a quase falência em 1995 e o sucesso em 2010. Segundo revistas como A Exame, Amanhã e Valor Mil, hoje a CAPAL está entre as melhores cooperativas do Brasil. O superintendente da cooperativa Dilson Fuga diz que o sistema de gestão adotado após o ano de 1995 foi fundamental para o reerguimento da CAPAL. Adilson, como é que se explica então essa transformação? Em 1995 a CAPAL estava numa situação de pré-falência. Agora em 2010 é considerada como uma das melhores cooperativas do Brasil. Eu diria, Sérgio, que a grande mudança foi no sistema de gestão da cooperativa. Hoje a cooperativa é gerida por profissionais contratados no mercado. Os diretores não dão expediente. Existe um conselho de administração que tem reunião a cada 15 dias. E nessas reuniões são definidas as metas e são cobrados os resultados desses profissionais. A cooperativa hoje é vista como uma empresa, por mais que ela ainda pregue e siga o sistema cooperativista, a essência do cooperativismo ainda está no sangue da CAPAL, mas ela vê os negócios como uma empresa que tem que disputar o mercado com todas as outras que estão aí. Então se ela não for eficiente, ela com certeza vai fracassar e não vai conseguir atingir as metas para os seus associados. Para Eric Bosch, vice-presidente da cooperativa, a CAPAL encontrou o caminho do sucesso. Prova disso as recentes aquisições de outras duas cooperativas. A partir daquele momento a cooperativa realmente deu um salto em excelência. Nós também incorporamos duas outras cooperativas e é muito gostoso visitar agora aquelas unidades que foram incorporadas e perceber que eles também estão com aquele sentimento que fizeram a coisa certa, tomaram a decisão correta, pela satisfação que eles têm hoje em participar da cooperativa agroindustrial CAPAL. Hoje o cooperador CAPAL está seguro porque tem uma cooperativa forte e sólida atrás dele. A CAPAL tem forte influência em Araputi. São 330 funcionários, quase 6 mil pessoas ligadas indiretamente à cooperativa. 742 cooperados que produzem soja, milho, trigo, suínos e leite. Atividades que devem proporcionar um faturamento de 340 milhões de reais em 2010. A CAPAL tem forte ação social na cidade. O Museu da Imigração Holandesa, que é mantido pela cooperativa, é um dos exemplos. O Lar dos Idosos é outro lugar onde a CAPAL está presente. A participação da CAPAL é intensa. Sempre que nós precisamos, nós podemos contar. Na nossa obra que nós estamos fazendo agora, que é a sala de fisioterapia, banheiros e terapia ocupacional, eles também já contribuíram. E depois de 50 anos, a CAPAL tem em seus jovens cooperados a força necessária para chegar ainda mais longe. Floriano Bosch, que junto com o pai produz grãos e suínos, já representa a terceira geração de cooperados holandeses da CAPAL. Uma coisa que já veio vindo de avô para pai, para mim, então eu vejo que isso sempre funcionou. Como se diz, time que ganha não se mexe. Eu acredito no conceito cooperativista. E pretendo passar isso para as futuras gerações, para o meu filho. E acredito que isso é uma extrema necessidade nossa aqui, porque a cooperativa vai sempre buscar melhores condições para seus associados. Valeu a pena. Sim. E bastante. Olha, são histórias que pouca gente conhece, não é mesmo, Sérgio? É verdade, Rose. E o mais bacana é ouvir do Sr. Lucas que todo sacrifício valeu a pena. Ele disse também que se não fosse a forma de trabalho cooperativista, não seria possível a presença das famílias até hoje lá em Arapati. Bacana, né? Bacana. Mais uma vez, o cooperativismo forte no nosso estado. E fazendo valer a junção de todo mundo num objetivo só. Muito bacana. Se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o nosso endereço. RIC Rural, Caixa Postal 2097. O CEP é 87011970. Pela internet, o endereço é rirurral.com.br. RIC Rural.com.br